Olá a todos, bem-vindos ao 5-Minute Trials, que resume um grande estudo em no máximo 5 minutos. E hoje daremos seguimento ao mês temático dos dispositivos cardíacos eletrônicos e plantáveis. Lembrando que já comentamos esse mês o estudo AVED, que avaliou o CDI para a prevenção secundária de morte súbita, o estudo MAGIT-2, que avaliou o CDI na prevenção primária, e o estudo DENIS, que colocou o CDI em xeque em pacientes com miocardiopatia não isquêmica. Saindo um pouco dos estudos com CDI, hoje comentaremos o estudo CARE-HF, abordando a temática da terapia de ressincronização cardíaca. Sabemos que muitos pacientes com insuficiência cardíaca, a despeito da terapia medicamentosa otimizada, ainda permanecem sintomáticos, e uma opção a esses pacientes seria a terapia de ressincronização cardíaca. Mas vamos ver de onde saiu uma das principais evidências para a validação científica desse dispositivo, e para isso, hoje, vamos comentar o estudo CARE-HF, publicado em 2005 no New England. O estudo tinha como objetivo avaliar o impacto prognóstico da terapia de ressincronização cardíaca em pacientes com insuficiência cardíaca em classe funcional 3 ou 4, que já estavam com terapia medicamentosa otimizada. Foi um estudo multicêntrico, randomizado, prospectivo, aberto, controlado, e todas as análises foram feitas de acordo com o princípio Intention to Treat. Foram incluídos pacientes com mais de 18 anos, com insuficiência cardíaca, com fração de digestão menor que 35, em classe funcional 3 ou 4, e com um QRS maior do que 120 milissegundos. Foram excluídos pacientes que tiveram AVC ou infarto nas últimas seis semanas, pacientes com CDI ou marca-passo prévio, e pacientes com insuficiência cardíaca descompensadas. Foram randomizados 813 pacientes, sendo 404 para a terapia medicamentosa isolada, e 409 para a terapia medicamentosa, mais a ressincronização cardíaca. E esses foram seguidos por um tempo médio de 29 meses. Os grupos avaliados foram homogêneos, e os pacientes tinham em média 66 anos, fração de digestão de 25%, uma duração média de QRS de 160 milissegundos, por volta de 94% dos pacientes estavam em classe funcional 3, e 6% dos pacientes estavam em classe funcional 4. 95% dos pacientes estavam em uso de ECA, 75% em uso de beta-bloqueador, e 56% em uso de espironoactona. Quanto aos resultados, o desfecho primário avaliado foi o de morte por todas as causas, ou internação por eventos cardiovasculares. E como vocês podem ver no gráfico, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa a favor dos pacientes submetidos à terapia de ressincronização cardíaca. E quando avaliamos isoladamente a mortalidade por todas as causas, o benefício desses pacientes foi mantido, falando a favor, então, da terapia de ressincronização cardíaca. E na avaliação dos outros desfechos secundários, como, por exemplo, a melhora da classe funcional e da qualidade de vida, avaliado por questionários específicos, também encontramos benefícios para os pacientes com a ressincronização cardíaca. A taxa de eventos adversos foram semelhantes em ambos os grupos, exceto, é claro, aos eventos relacionados ao procedimento cirúrgico da implantação da ressincronização. Dessa forma, o estudo CARE-HF constitui uma das principais evidências para o implante da terapia de ressincronização cardíaca, e junto com subanálise, outros estudos e meta-análise subsequentes, foi possível identificar os pacientes com maior potencial de responder à ressincronização cardíaca, que são os pacientes com fração de injeção menor que 35, com bloqueio de ramo esquerdo, com duração de QRS acima de 150 milissegundos e com etiologia não isquêmica da miocardiopatia. Por fim, o estudo conclui que nos pacientes com insuficiência cardíaca e dessincronização cardíaca, a ressincronização deve ser considerada uma opção com potencial de reduzir eventos cardiovasculares, melhorar sintomas e qualidade de vida. Por hoje era isso, até a próxima!